Então, dando início à reunião, integro também aos deputados representantes da Assembleia Legislativa, Márcio Pacheco, Sábado Tuca, Pedro Ricardo, Dionísio Lins, Max Lemos, que está de licenciado, Valdeque Carneiros, eles são surpreendentes. E nós temos também como titular Marcelo Cabreireiro, Franciane Motti, que é a minha vice, uma deputada atuante, e que tem contribuído muito aos projetos voltados para a pessoa com deficiência. Então, o que a gente tem percebido ao longo desses últimos 12 meses, 13 meses, eu, principalmente, não gosto de sessão virtual. Eu prefiro as sessões, essas reuniões presencialmente. Mas não tem outro caminho, a gente faz virtual. E, mesmo assim, a gente está encontrando dificuldade de estar visitando alguns municípios, alguma parte do estado, que as pessoas têm muita dificuldade de acessibilidade. Nós estamos vendo também um alto índice de pessoas com autismo. E a gente quer criar, ouvir todos vocês, para que a gente possa não só estar criando projeto de lei, mas também obrigar aquelas leis no estado, que elas sejam cumpridas. Então, a participação de todos nós é muito importante nesse momento, principalmente nesse período de pandemia, que a gente está tendo essas dificuldades todas, e a gente tem que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para que elas tenham os mesmos direitos que nós temos. Isso é um dever nosso. Vou deixar a palavra aberta, para que a gente possa estar ouvindo vocês e a gente dar continuidade na nossa reunião. Com a palavra... Quer iniciar, Charles? Bom, sim, deputado. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Em especial, o nosso presidente, o deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Francine, também que se faz presente. Na pessoa da presidente do CEP, a Roberta do Paraná Belize, eu agradeço o convite de todos os conselheiros que estão aqui nessa reunião, esperando que os outros consigam comparecer ao andamento da reunião. Bom, a nossa intenção, realmente, com essa atividade, nessa audiência de hoje, nessa reunião de hoje, é ter essa aproximação da comissão, da pessoa com deficiência, da LERG, bem como o comandato do deputado que acompanha a comissão, nessa aproximação com os conselhos. Nós sabemos que é uma ferramenta muito importante de participação da política pública, que é a atividade dos conselhos. Eu mesmo sou conselheiro em Lucas de Caxias, na minha cidade, e sei que é importante nós buscarmos esse fortalecimento para essa atividade fundamental que os conselhos atuam. Até porque ali, quem estão nos conselhos são as próprias pessoas com deficiência, são militantes importantes, são instituições sérias. Então, eu creio que, com certeza, com essa gestão da atual composição da comissão, vocês podem tentar, para transformar as atividades do conselho, com relação à estrutura, com relação ao fortalecimento das atividades, porque não basta também ter os conselhos constituídos em lei se o município não dá estrutura para o funcionamento do conselho. Então, creio, tenho certeza, que com essa atual gestão da comissão, vocês podem contar, para transformar o município, para conversar com os prefeitos, com os secretários, para vocês terem um parceiro para o funcionamento do conselho. Então, coloque aqui, humildemente, que é toda a comissão, e tenho certeza que posso também colocar à disposição o mandato dos parlamentares que acompanham a comissão. Legal, Charles. Obrigado. Mais alguém? Bom dia aí, gente. Deixa eu falar rapidinho, presidente. Bota, autorizada? Sim, à vontade. Charles, você falou muito bem. Bom dia aí a todos. E a palavra do Charles foi fundamental. A gente tem que ter uma forma, né, presidente, que a gente possa realmente estar atuando junto aos municípios, para a gente poder estar levando efetivamente para a melhoria de vida para todas as pessoas, né, com deficiência. Então, é muito importante esse papel. Essa reunião, realmente, presencial, seria muito mais importante, mais eficaz, né? Acho que teria um peso maior. Mas, infelizmente, não é possível. Mas, em breve, estaremos aí presencialmente trabalhando cada vez mais aí por todos. Obrigada. Eu me inscrevo, então, depois, se tiver outro deputado para falar. Eu não sei se tem. Eu aguardo aqui a vez. Posso falar, presidente? Sim, lógico. Ah, ok. Então, eu vou fazer certinho agora, hein, Charles, que eu dei mole. Bom, eu sou Roberta Salles. Eu sou uma mulher de pele morena, estou com o cabelo meio avermelhado, estou de óculos, estou com uma camisa preta, com algumas flores rosas, atrás de mim um fundo aqui do próprio Zoom, com algumas estantes de livro. Não é o fundo real, porque eu estou de home office. Então, eu estou aqui num sofá na casa da minha mãe. Eu sou a sociedade civil, eu sou assento social de formação, já há uns 20 anos, e a instituição que eu residento é a PABB. A gente atua há mais de 30 anos com pessoas com deficiência, estamos integrando a diretoria com um mandato prorrogado, era para já termos feito o processo eleitoral da sociedade civil no início desse ano, mas em função da pandemia houve essa necessidade. A nossa lei é bem antiga, o Charles tem nos ajudado bastante nessa orientação de mudança da lei do Conselho Estadual, até porque tem projeto, estão imitando, que é equivocado no seu contexto, a gente tem visto isso junto para poder solicitar um arquivamento, inclusive, isso é algo que o Conselho Estadual precisa para poder avançar e assessorar melhor os conselhos municipais. Vocês bem falaram a situação dos conselhos, principalmente de interior, eu considero até hoje a oportunidade de falarmos virtualmente, muito boa, porque temos pessoas aqui de Teresópolis, Piraí, que muito provavelmente teriam dificuldade de estar no presencial, nesse contexto de pandemia. A gente já teve audiências, conheci até a deputada Franciane ainda em audiência pública, com auditório lotado, então de fato as pessoas se deslocam quando percebem que é uma iniciativa real, de diálogo, e os municípios estão precisando justamente disso, de apoio político, não só para a estruturação de funcionamento do Conselho, e hoje a gente vê que o ponto crucial é a acessibilidade, para as assembleias, é a acessibilidade nos locais onde esses conselhos estão, muitas vezes é uma sala subdividida, que não tem acessibilidade física, que não tem disponibilidade de um computador, ou internet estável, então são questões muito práticas, e ao mesmo tempo tem a questão política, que dá subsídio para que a prática ocorra, então uma boa vontade política e uma noção do que é o direito dentro da estrutura do controle social na democracia, para o gestor, é um ponto favorável para ele, então muitas vezes esses gestores, esses prefeitos, esses secretários, não valorizam o que é o controle social dentro da política pública, acredito que a comissão da LERJ, com todo o conhecimento que o Charles tem, principalmente como preex-presidente de conselho municipal, ele sabe que é importante esse diálogo acontecer, independente de partidos, o que está na lei é a lei, não muda à medida que o partido muda, não muda, isso está ali, é para garantir a nossa participação popular, então a gente espera e conta que vocês ajudem os conselhos, principalmente de interior, os menores, os seus gestores, deem condições da política com deficiência se estruturar, ter um órgão executivo ali na estrutura da prefeitura, isso é um problema, porque muitas das prefeituras não têm uma coordenação, não têm uma subsecretaria, então precisa de um órgão executivo que trate dessa matéria e dialogue e transversalize com as outras políticas públicas que atendem a pessoa com deficiência, então eu espero que nesse encontro aqui a gente possa se ver outras vezes, ter uma certa constância para tratar de situações específicas no Estado, que precisam do apoio e a mediação dos deputados dessa comissão, porque a gente acredita que vocês têm voz e têm uma qualidade muito possível com a assessoria de vocês, de ajudar até a melhorar os projetos de lei que aparecem, que versem sobre pessoa com deficiência, e coloco o conselho à disposição, o conselho estadual, mesmo não estando na diretoria, mas como conselheira, se eu for permanecer, para a gente ter esse diálogo e melhorar esses PLs, para que não sejam meramente autorizativos, que não alterem nada no cotidiano da população, mas que tenham, de fato, um impacto social. É isso. Bom dia e que tenhamos uma boa reunião. Parabéns, Roberta, pelas palavras, é isso que a gente tem que procurar fazer, interagir com os conselhos municipais, com os vereadores que têm que cobrar que as leis sejam cumpridas e ouvir a população. Isso é muito importante para que as coisas aconteçam. Alguma pessoa mais quer fazer uso da palavra? Elenice Vasconcelos entrou aí na reunião, né, Elenice? Se quiser se apresentar, por favor. Gente, eu não sei, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ah, tá, porque eu estou aqui apanhando. Elenice é do município de Valença, interior aqui do Rio. Na verdade, eu estou, como eu já falei lá no grupo dos conselhos, um pouco perdida, porque eu nunca fui presidente de conselho, eu estava como vice-presidente, e a presidente pediu para sair, em função do DJI, né, como sempre, como executivo, né, e eu acabei ficando como presidente, mas o conselho está muito confuso, estava até agora mesmo falando com algumas pessoas, isso aqui, sobre o conselho, representação, que muita gente quis sair nesse período aí do ano passado para cá, e aqui há uma coordenação de conselhos, foi substituída a pessoa, a pessoa que estava anteriormente voltou, é uma confusão, gente, vocês não queiram saber, tá, é uma confusão, agora nós temos duas pessoas na coordenação de conselhos, uma casa, eles, que está ainda para ser inaugurada desde o ano passado, foi feita uma alocação de uma casa, o secretário pediu que a casa fosse colocada, a casa da criança, o abrigo das crianças, ficamos sem casa, agora abriu outra licitação, alugaram uma outra casa, ainda vão inaugurar a casa, é muito confusa a situação aqui, é muito confusa, as pessoas que estão na coordenação, infelizmente, acho que entendem até menos do que eu, eu sei que eu entendo pouquíssimo de conselho, mas eu estou achando que a coordenação está entendendo menos ainda, eu já disse que há um suporte jurídico da Alerj, do grupo dos municípios, mas estão resistentes, então vamos ver no que vai dar. Estou desse jeito. Vamos ver se a gente consegue te ajudar aí, conversar até mesmo com o prefeito para que a gente possa alcançar os seus objetivos do seu conselho. Pois é, inclusive, esse final de semana, eu fiz contato com os vereadores que fazem parte da comissão da pessoa comência, porque no ano passado, ano retrasado, uma gestão antiga, aí teve a nova eleição, e uma das vereadoras que era da comissão permaneceu, ela foi rita e permaneceu na comissão, e nessa nova gestão entraram dois novos vereadores na comissão, e esse final de semana eu fiz contato com eles, e um deles disse para mim assim, ah, essa comissão não é direito, na verdade eu nem sei quem é o outro vereador, ele falou, aí eu disse para ele quem era o outro vereador, e assim, é desse jeito, tá, é desse jeito, não há muito interesse, aí mandei uma mensagem para o presidente da Câmara, falei com ele sobre a comissão, sobre a necessidade e o desejo que eu tenho de levar algumas pessoas que repitem as pessoas com deficiência para conversar, mas ainda não me deram o retorno, nem são e nem o presidente da Câmara, entendeu? E, inclusive, eu tenho uma demanda porque, ano retrasado, eu levei um projeto para a Câmara, para a comissão, que é o Bengala Verde, Bengala Verde é a bengala para a pessoa com baixa visão, né? E eu trouxe esse projeto que já existe no Brasil em muitas cidades, como lei, a comissão, uma representante da comissão até abraçou a ideia, levou para a votação, foi votado, o prefeito sancionou, já é lei municipal, a Bengala Verde aqui em Valença, mas não há divulgação, porque ficou como responsabilidade do executivo a divulgação, não há divulgação, então, assim, eu tenho tentado, mas aqui não é muito fácil, não. E olha que a cidade, cidade com muito com deficiência, muita, muita gente mesmo, nós temos a PAI, bem cheia, com bastante alunos, e temos o CIMI, que é uma instituição municipal, também com três turnos, bem cheia, não tem vaga, fora as pessoas, as crianças, adolescentes que estão nas escolas ditas normais, né, e fora aqueles que não estão em lugar nenhum, e não existe uma secretaria, uma subsecretaria, uma, para a pessoa com deficiência. Entendi, é importante, né, a gente participar, e desde já me coloca à disposição com a nossa comissão da pessoa com deficiência da alérgica, para que a gente possa ir no município de Valença, conversar com o executivo, com o legislativo, com as associações aí, porque a gente tem percebido nessa andança que a gente faz nos municípios, o número aumentou muito das pessoas que precisam do auxílio, precisam de apoio, precisam ser recebidos com amor e carinho, a gente tem que conscientizar o executivo, seja ele estadual ou municipal, Eleni. Parabéns pelo seu trabalho. Eu espero vocês assim o mais rápido possível. Bom dia, deputado, poderia dar uma palavrinha rapidinho? Deputado, Cristiane, posso falar? Com a palavra? Pode. Eleni, se você puder, no grupo que você faz parte dos conselhos, pega o telefone do doutor Tarly. Não? No grupo que você faz parte dos conselhos, pega o telefone do doutor Tarly. Não estou ouvindo, está falhando a mim. Oi, bom dia, Eleni. No grupo que você faz parte do conselho municipal, pega o telefone do doutor Charles, por favor, e manda um WhatsApp, um oi, para a gente poder agendar junto com o deputado uma visita... Olha só! Já tinha esse planejamento, a comissão já tem esse planejamento de fazer as visitas nos municípios, aos conselhos, auxiliar os conselhos que não têm... Os municípios que não têm conselho. Então, se você puder entrar em contato por WhatsApp, eu te agradeço. Vou deixar o seu número e depois nós entramos em contato com você. Obrigada, deputado. A internet dela deve estar ruim, porque ela travou, ela não deve ter escutado. Cris, a gente já tem... A gente repassou uma listagem para o Charles, eu acho que até com essa proposta mesmo, né, Charles, de ter uma agenda de repente por região e esses presidentes que estão no grupo são em torno de 30 municípios que estão no grupo. A gente não tem todos os presidentes ali ainda, até porque tem muitos conselhos inativos, mas ainda assim o Rio de Janeiro é o estado que mais tem conselho da pessoa com deficiência no país. Então, isso é importante frisar. Então, tem bastante conselho ativo que dá para trabalhar e conselho que precisa de ajuda como a Elenice falou. É questão política e é questão estrutural. Então, o que vocês puderem realmente, à medida que os presidentes foram à sugestão, forem se inscrevendo, vocês programando, quando vai divulgar, o Charles divulgar para a gente esse calendário, para que eles estejam organizados com os colegiados. Pelo menos preparar para vocês um documento norteador das principais demandas que sejam, obviamente, da alçada da comissão tentar fazer algum tipo de intervenção. Porque tem situações ali que, inclusive, no Conselho Municipal, o Charles ajuda, o doutor Caio que está aqui, eu, o Ricardo, que é o vice-presidente do Conselho Estadual, a gente vai orientando sobre necessidades de acessar o Ministério Público, fazer ofício. Então, existe sim essa demanda que a Elenice trouxe porque ela é uma conselheira relativamente nova numa função de diretoria onde demanda para a gente algum conhecimento técnico e as pessoas não têm conseguido isso em tempo de agir. Então, elas vão com a roda e a gente está tentando ajudar dentro do possível e, claro, o apoio de vocês abrindo a porta política para que o gestor tenha sensibilidade em relação à situação ajuda muito. Mas essa parte de formação, a gente tem a intenção de sempre mandar algum tipo de documento, os próprios presidentes vão se apoiando, vão tentando tirar dúvidas, o que eu não sei também procuro, peço ajuda para o Charles, para o Caio, para a gente tentar ir resolvendo do que é conhecimento técnico. Agora, internamente, politicamente, essa intervenção da Alerj poderia ajudar muito. Elenice, teu áudio está desligado. Doutora Roberta, obrigada. Eu conheço o trabalho da senhora, já venho acompanhando há um tempo, faz muito bem, exerce muito bem essa função e já fizemos uma reunião também com o doutor Caio, que conversei com ele, passei meu telefone para a gente tentar sempre trabalhar em equipe. Nossa, gente, eu vou sair dessa reunião, não estou conseguindo. Pessoal, acho que a Cris caiu, não é? Gente, o meu microfone está ligado? Está ligado, a gente está te ouvindo, inclusive, que você vai sair da reunião. Gente, muito ruim, eu estou com... Olha, deve ser o sinal da internet, Elenice, deve ser o sinal. Então, eu não ouvi a fala, acho que foi a Cristiane que falou, não consegui ouvir. Conexão saiu, saí, entrei de novo, apareceu uma pessoa falando em inglês, o negócio está estranho aqui. A pessoa falando em inglês é porque está gravando, acho que o deputado caiu agora também. Os dois caíram, só está o Charles aí. Ela falou que vai agendar a visita no município, Elenice. Ela pediu para você falar diretamente com o Charles no WhatsApp para ver... Elenice é de Valença, não é, Roberto? É Valença. Se precisar de alguma coisa em Valença, minha família é toda daí. não conseguiu ouvir, não. Mas foi isso, tá, Elenice? Ela pediu para você entrar em contato com o Charles. Deixa eu sair daqui para outro lugar. Espera aí. Vamos ver se agora vai, se vai onde eu estava. A internet está ruim. Charles, eu acho que o deputado caiu e a assessora Cris também, não. Os dois caíram, mas já voltaram, Roberto. Estão voltando? Aqui não apareceu. Só para dar continuidade ali enquanto a Elenice tenta lá. Ei, Elenice, depois falar com o Charles para ver a questão da visita no município. É isso que a Cris falou, tá? Para você chamar o Charles no privado. Tá, eu vou depois, mas eu estou... Mas está muito ruim a conexão, não sei se eu vou conseguir participar. Está muito ruim mesmo. Qualquer coisa, a gente tem contato com o Elenice no privado, tá? Charles, depois, então, no grupo, a gente coloca isso lá, que tem presidentes que não vão participar, que avisaram lá, a gente coloca esse resumo de alguns desdobramentos, né? Para já ir procurando você até o final aqui para ver o que mais for necessário. A gente informa lá. O doutor Caio esteve, conversou também com o deputado no gabinete e também colocou a comissão da pessoa com deficiência da OAB para estar em conjunto conosco. Então, podemos, de repente, estar aí junto, a comissão da LERJ, junto à comissão da OAB para fazer esse trabalho, não tenha dúvida. Eu não sei, desculpa, a gente está atropelando aqui falando, porque eu estou vendo que está a Cris de Teresópolis aqui, está a Josi de Piraí, acho que são de outros dois municípios, Úrsula, eu não sei se é, de município e Rose, porque para elas aproveitarem e falarem algumas questões, né? Porque são 15 para as 11, não sei se elas vão ter como falar, elas escreveram no chat. É melhor que vai ficar gravado, para poder depois nós minutarmos isso, para poder ter novas atividades, qual vai ser a nossa linha de trabalho. Então, vamos lá. O que a gente tem acompanhado, né, Charles, principalmente de Teresópolis, a gente viu, vou falar de Teresópolis que eu acompanhei um pouco mais de perto, assim, entre aspas, a luta lá da presidente Cristiane em relação à vacinação, né? Então, ela conseguiu, com muito custo, que fosse vacinada, as famílias, os responsáveis das pessoas com deficiência, tem uma necessidade, sim, de dialogar com o gestor, quer dizer, ainda não é pacífica a relação, é importante que isso se registre. Então, ela está lá. Todos os conselhos, é bom deixar claro isso, todos os conselhos têm tido dificuldade com o seu colegiado, por quê? Por causa da pandemia, alguns não conseguiram reestruturar a sociedade civil e da parte de governo, muitas vezes as secretarias atrasam demais o encaminhamento de indicação do conselheiro governamental. Então, isso atrapalha o cotidiano do conselho, porque não se consegue um quórum numa reunião, não se consegue dar determinados encaminhamentos. Então, todos os conselhos têm passado por isso. Não tem um conselho que esteja 100%, nem o estadual. Nós, por exemplo, temos duas pendências de secretaria ainda, mesmo com a intervenção do Ministério Público, que é o nosso caso. Mas, Teresópolis avançou um pouco, mas precisa dessa ajuda. Lá tem um projeto voltado para o cadastro PCD municipal. É importante que se tenha também esse apoio para que o gestor destine recurso para isso, apoiando o conselho ou fazendo pelo próprio órgão executivo, ou pelo menos ouvir o projeto. Lá eles apresentaram o projeto e estavam querendo pegar o projeto para executar sem a participação do conselho. O que é bem justo, porque foi o conselho que construiu todo o projeto. Então, é importante que você tenha uma parceria nessa condução. Pira aí que eu me recorde, a Josi falou bastante sobre situações voltadas lá da Fundação Leão 13, quando se tirou a Leão 13 do município, a população com deficiência precisou... Ah, a Cristiane já vai falar. Agora que eu estou lendo o chat. Ela botou assim, já vou falar. Se eu falei alguma coisa errada, você me corrija e me dá uma fichada de orelha, Cris, quando você falar. Eu ia falar, mas Cris... Então, fale, Rose. Eu só estou falando aqui porque eu estou com medo de a gente acabar a reunião, dar o tempo dos 40 minutos do Zoom, eu não sei se é limitado, e vocês não falam. É limitado, é uma hora. Deixa... Não, Cris falou que ia falar, mas essa é a maior dificuldade dos conselhos, né? Porque a gente... Eu faço parte, em primeiro lugar, de uma associação de crianças autistas aqui de Teresópolis. Então, a gente não... Você não pode ser política, mas você tem que trabalhar com a política. E isso parece que fica muito dificultoso com as pessoas que estão na Câmara, na Prefeitura, entenderem isso. que, se não for um trabalho conjunto, se não for uma valorização do trabalho, você não caminha. Como que a gente vai pedir recursos ou trabalhar em projetos se você não sabe nem quantas pessoas existem no seu município? Eu acho, sim, que começa por isso, que o que a gente, em primeiro lugar, que a gente quer é isso, saber quantas pessoas têm para que a gente... Esse cadastro é fundamental que a Cris lutando igual uma leoa para conseguir isso. Então, deixa eu ver se a Cris vai falar que ela é melhor. Bom dia a todos, gente. Eu vou falar. Só um minuto que eu estou recuperando o fôlego. Eu estou com muita dor aqui, mas eu vou falar. Só um minuto. Pera aí. Entra, Ju. Entra, Ju. Enquanto ela recupera o fôlego, Roberta, deixa eu te falar. O deputado fez uma indicação pedindo a reabertura do Leão 13 em Piraí, tá? Já temos o número e tudo. Então, só para você ficar ciente, já tem uma indicação do deputado solicitando essa reabertura do Leão 13, tá? Essa demanda chegou até aqui o gabinete. Chegou o gabinete, aí nós fizemos essa indicação. e ele vai marcar, vai agendar um horário para poder conversar direto com ele, com o governador, para ver o que pode ser feito com essa questão do Leão 13. Só para ficar ciente, tá? Ok, obrigada. Eu tenho acompanhado. Charles tem me passado as informações direitinho. Bom dia a todos, bom dia. A Roberta já falou um pouco aí sobre o conselho, como está, que a gente está sempre passando o conselho estadual, a situação dos municípios de Terezópolis. A Rose também já falou um pouco. E a dificuldade que até a Elenice colocou aqui agora, nós também temos em Terezópolis. Essa dificuldade de sermos ouvidos pelo executivo, pelo legislativo, é muito grande. e a gente vê o descaso com os conselhos. A questão da vacina, como a Roberta mesmo citou aí, foram enviados 25 ofícios para a gente conseguir vacinar todas as pessoas com deficiência e os responsáveis, e nenhum desses ofícios foram sequer lidos. Então, a dificuldade também da secretaria a qual o conselho está vinculado, porque eu sou sociedade civil e cheguei sem saber nada, mesmo o caso da Elenice. Então, a gente não tem aquele acolhimento para você conseguir lidar com as ferramentas, a técnica do conselho. Então, você vai se virando como pode, vai entendendo, vai, como a Roberta também falou aqui, muito sabiamente. Então, essa dificuldade de ter um diálogo entre o executivo, o legislativo também, e o conselho, é muito grande. Então, a gente se sente sem apoio. Eu, sinceramente, a gente termina agora a nossa gestão em outubro e é muito difícil se a gente dar continuidade a algo que você, às vezes, você desanima, porque é como se você estivesse ali brincando com a vida das pessoas, nem estar lutando pelos direitos deles. É algo muito sério, gente, desculpa, é que eu estou realmente com muita dor mesmo. E conseguimos essa vacinação aí com muita dificuldade, graças às articulações do conselho, à insistência, junto com as associações aqui em Teresópolis, que trabalham com a pessoa com deficiência, estão envolvidos na causa, então foram, assim, três meses de muita luta para a gente conseguir. E o cadastro municipal, que a Roberta também citou aí, é algo que me desanimou muito no mês de julho, porque a gente deu entrada em março esse cadastro online, para que a gente possa trabalhar políticas públicas com a pessoa com deficiência, que a gente não tem censo, o nosso último censo feito em 2010, Teresópolis, sofreu uma tragédia, vocês como sabem, região serrana, em 2011, então, esse censo, a gente não tem nem como classificar nada, porque já está defasado. Então, a gente não tem quantitativo, não tem políticas públicas, e o conselho deu entrada nesse cadastro, primeiro de março, e a secretaria a qual nós estamos vinculados, que é dar um andamento como se o cadastro fosse deles, sem a autoria do conselho, sem a participação do conselho, então, tudo isso, a gente vê o descaso que acontece, quantas outras políticas públicas no município a gente vê defasado, não existe, há uma dificuldade de ser ouvido, Gente, desculpa, caiu a internet que voltou, e nós estamos tentando aí uma reunião com o prefeito que até hoje a gente não consegue, para conversarmos sobre o cadastro, sobre várias outras situações, e a gente não consegue, então, pedir mesmo o apoio de vocês, da comissão da LERJ, para estar nos apoiando, o deputado, por favor, que os conselhos consigam ser ouvidos e assistidos, porque eu, sinceramente, Terezópolis se sente acolhido pelo conselho estadual, pela Roberta, que está sempre pronto a nos ouvir, outros conselheiros também que estão aí, que nos acolhem, que nos ajudam, e assim a gente está conseguindo caminhar com o apoio total do conselho estadual. Tá bom, gente? Essa minha fala eu vou desligar aqui para eu sentar um pouquinho. Obrigada. E, complementando a fala da Cris, você tem participação, você tem várias secretarias que participam do conselho, mas o que acontece? Estou falando por Terezópolis, mas eu acho que acontece na maioria. essas pessoas entram porque são obrigadas, aí elas não conhecem nada, não tem nada a ver com a causa, não participam das reuniões, então essa dificuldade de quórum dos conselhos é uma coisa absurda, absurda, a gente fica amarrado, a gente não tem uma... aqui em Terezópolis, nós dividimos uma sala com outros conselhos, então é uma pessoa que não consegue dar assessoria, porque é um trabalho voluntário, com a pandemia ficou pior ainda, que a gente não pode estar presente agora com a vacinação que a gente vai começar, então tem um deficiente, como que a gente vai fazer esse acolhimento, se não temos um espaço, não temos uma pessoa à disposição, é uma das coisas assim sérias que a gente procura brigar para ver se a gente consegue alguma coisa, mas está muito difícil, é isso, gente. Eu não sei se o deputado voltou, alguém sabe, deixa alguém me informar se ele voltou? Charles ainda não, ele está no... Charles ainda não, ele está no local que está ruim o sinal também, eu até ia falar isso com você, se você quer se manifestar, falar alguma coisa, colocar a comissão como sempre à disposição, se tiver alguma demanda que a gente possa ajudar, inclusive com essa questão de indicações, só enviar para você ou enviar pelo e-mail da comissão. Eu não sei que dá tempo de algum conselho municipal colocar tanto na sala na rua da ajuda número 5, sala 2700 e o nosso gabinete na sala 402. Com certeza, como já foi colocado aqui anteriormente, estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível a comissão da pessoa com deficiência, da LERJ, e com certeza vamos buscar essa aproximação, o deputado já se colocou também à disposição para poder estar fazendo essa interação com os executivos municipais, então pode realmente demandar com a gente aí, vocês que estão me perguntando que eu estou lá no grupo, podem me mandar ou entrar em contato até mesmo com o gabinete, mas estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível e vamos trabalhar em conjunto para resolvermos o quanto antes as demandas, principalmente se essas demandas urgentes estão sendo colocadas aqui na reunião de hoje. Charles, eu aproveito então para pedir, se você tiver como colocar no grupo quais são os objetivos da comissão da LERJ, como foi publicado, até para que os conselhos municipais tenham uma noção do que é limite, possibilidade da comissão de vocês, assim como o Caio costuma sempre explicar o que é limite, o que é possibilidade da comissão da UAB, o que ele pode fazer, o que não pode, e a gente também no CEPD tenta também elucidar sobre isso, é importante que vocês, se vocês puderem, mesmo que seja em áudio, a maneira que você puder fazer, Charles, para que as expectativas do que pode ser feito fiquem bem claras, porque às vezes a gente fica realmente como as meninas estão falando, a gente fica em um desespero tamanho, porque é uma função de cidadania, a gente está como voluntário para ajudar de fato a gestão pública, a destinar os recursos corretamente, a aplicar na política pública corretamente, que a população seja atendida, e parece que é aquela lógica de favor ainda, o gestor só atende por favor, vou dar um exemplo aqui de um município que está precisando de ajuda aqui a Saquarema, que a presidente não pôde estar aqui, mais a fala dela no grupo lá, só vou falar porque está no grupo, então os outros presidentes sabem, de ao ponto de às vezes a prefeita ou a secretária não querer atender por questões partidárias, não compreender que ela está numa função ali pública também, como voluntária, presidindo um conselho e que ela está mandando ofícios, ela está fazendo pedido de diálogo, e claramente o gestor fala, não vou atender porque não gosto dessa pessoa, porque discordo do que ela foi na outra candidatura, enfim, é importante esclarecer, eu acho que a LERJ pode fazer isso com os seus deputados, não só com a comissão, porque tem muitos deputados que vêm de municípios, acabam representando e tal, elucidar isso para os gestores, o gestor não tem o direito de excluir nenhum cidadão que esteja numa função voluntária, dentro do controle social por questões pessoais, isso tem que ficar muito claro, além de, obviamente, ele estudar qual é a legislação que aquele conselho, todos os conselhos que têm a prerrogativa dos direitos humanos têm como norteadores, isso é um problema também, os prefeitos entram nas funções e as assessorias, muitas vezes não são técnicas, são de indicação, e elas não entendem o que que traz cada uma das políticas, muitas vezes até misturam com a política da assistência social, misturam com a educação, misturam com saúde, mas não entendem que é da pessoa com deficiência tem uma outra questão por aí, tem a LBI regendo, tem outras legislações, e basta o gestor ter uma assessoria que se debruce sobre aquilo, e como a Rose falou, é um absurdo você só ter um apoio administrativo para todos os conselhos vinculados, isso é você querer economizar demais, demais, e só quem trabalha com conselho sabe que não é aquele assessor administrativo, enfim, auxiliar administrativo que está ali cedido, é completamente diferente dele ser um assessor de uma secretaria, completamente diferente, porque ele está atuando com garantia de direitos, com controle social, com outras ferramentas, que cada conselho é muito particular, então é sobrecarregar demais uma pessoa que não tem conhecimento técnico para aquilo, muitas vezes o conselho tendo um só para ele já tem dificuldade, então imagina você ter essa estrutura totalmente generalista, coloca todo mundo na mesma sala, sem respeitar as especificidades de cada conselho, então isso é uma falta de sensibilidade muito grande, política, e desconhecimento técnico também, então eu acho que a comissão pode ajudar nisso, no sentido da formação política desses gestores, até porque eles querem plataforma política para o ano que vem, e quem mais eles forem apoiar, então é uma questão estratégica, apoiar sim, não por favor, mas por cumprir com a palavra de garantia de direito para a população, e fique claro isso, a gente já recebeu muitos convites de candidatos, de pessoas que querem se reger, e que quando vai chegando na reta final, quer saber como é que a pessoa com deficiência está sendo atendida, ou quer saber que favor ele pode conceder para conseguir mais votos, mas ele não quer saber qual é a lei do município, não quer saber se tem órgão executivo, não quer saber de nada, ele só quer tapar um buraco e conseguir votos, eu acho que isso a gente já vivenciou por muito tempo, está vendo a falência das instâncias, todo o retrocesso político e financeiro das políticas públicas, é importante esse diálogo, somos pessoas em funções diversas, mas somos pessoas cidadãs, então acho que as meninas ficam no desespero, eu também fico, porque a gente vai vendo que vai batendo ali na parede e não avança, e quando avança muda a pessoa, o secretário sai, a secretária sai, aquela pessoa já não é mais, e eu entendo o limite da LERJ nisso, porque vocês estão em outra instância, mas vale para pensar quando eu for destinar uma emenda para um município tal, será que realmente aquele gestor ele vai fazer a destinação correta daquele recurso, sabe, é aquela pessoa ali estratégica que eu vou apoiar naquela região, como, se ela não está nem ouvindo a base da sua população, então acho que a LERJ quando for pensar e os deputados aí avaliem de fato quem é que está olhando para a pessoa com deficiência sem ser de uma forma assistencialista, eu acho que é um pedido nosso, além desse esclarecimento da comissão para a gente, também, assim, a gente ter uma agenda, mesmo que sejam audiências públicas, virtuais, enquanto não der para a gente fazer presencial ou fazer pelo menos híbrido para ampliar esse acesso, porque de fato, gente, tem pessoas, tem conselheiro do Conselho Estadual que demora quatro, cinco horas para chegar num presencial quando a gente estava fazendo presencial, desde abril de 2019 que a gente faz online as assembleias, então é muito sacrificante para uma pessoa com deficiência, em sua maioria idosa, se deslocar do interior para a central do Brasil, por exemplo, para uma reunião de duas, três horas, então quanto mais vocês puderem dar acessibilidade às suas intervenções, audiência pública, o que for, ter um intérprete, uma melhor qualidade de internet, o que for, melhor, porque a gente consegue ter a sensação de que está sendo ouvido e que algum encaminhamento será de fato feito. Roberta, agradeço pelas palavras, com certeza, ainda hoje, irei fazer essa manifestação lá no grupo, colocando o que nós, enquanto comissão, podemos fazer com a nossa atividade, realmente, até onde nós podemos ir para estar ajudando os conselhos, não tem a dúvida, será feito hoje ainda. Eu poderia dar uma, madrinha? Roberta, só para mencionar, apesar do depósito ter caído, o sinal dele, está sendo gravado e vai assistir as demandas, tudo o que você mencionou, todos os pontos importantes já estão no... e vai assistir. Eu acho que a deputada Franciane Ia falar alguma coisa Eu não sei se caiu Oi, oi Eu queria falar sim Porque falou o meu município E eu queria registrar Que eu não faço parte da administração municipal E lamento muito Está acontecendo isso Seria importante em outro deputado estar presente Que ele é da cidade Faz parte do grupo político Para a gente poder resolver isso Não ficar com essa marca feia É só essa participação que eu queria mesmo E apesar de eu ter falado Que a reunião presencial É importante Mas a gente entende realmente A distância de muitos municípios A dificuldade que é Então acho que é importante a gente manter Assim mesmo Tá bom? É só essa fala Desculpa Eu nem sabia que a senhora era de Saquarema Desculpa Mas eu citei porque É um fato que a gente está acompanhando E está assim Bem penalizado Preocupado Já orientamos ela a buscar O Ministério Público E está difícil ela ser ouvida lá E a senhora mesmo falou A questão de grupo político Isso é triste demais A gente vê como a Cristiane Lá de Jerusalém falou A vida das pessoas Na mão De alguns jogos políticos Mas mesmo que a senhora não seja Se a senhora tiver como Fazer uma sensibilização Como comissão Com certeza será muito bom Com certeza Vamos trabalhar nisso aí Pede a pessoa Se possível Me procurar Me procurar Para explicar a situação E a gente junta Através da comissão Enfim A gente tenta solucionar Esse problema Que a gente não pode A gente tem que ser Maior que isso Tá bom? Obrigada Ainda ficou algum município Algum conselho Sem falar, Roberta? Olha, Charles Eu acho que não Quem está aqui Acho que já se identificou A Josi já falou Pelo visto já está alinhada Algumas questões com você Não sei Acho que sim As pendências lá de Piraí Eu acho que vale Para todos os municípios O apoio na questão Da vacinação Que é o que está mais urgente A gente sabe Que tem a questão Do envio Das doses Tem uma limitação Por município Mas pelo menos Essa insistência Em se cumprir o calendário Para a pessoa com deficiência E incentivar a busca ativa Como está se tentando fazer Aqui no município Do Rio de Janeiro Porque está um índice Muito baixo De vacinação Da pessoa com deficiência A gente já viu A rede estadual De educação Parando Retroagindo De novo Nas aulas Então isso é importante A gente incentivar Que a pessoa com deficiência Esteja totalmente imunizada Primeira e segunda dose Nos municípios Acho que isso é importante Reforçar com gestores Bom dia Aida Roberta Aida Aida está com o nome De Simone Simone? Simone? Cadê? Tem o iPhone Desculpa É que tem a Simone De mão levantada Desculpa Eu está com o iPhone Oi Aida Bom dia Então Eu nem ia participar Mas eu acho que a secretária Não pôde Que eu deixei ela Acompanhando tudo isso Por conta da finalização Lá do meu mestrado Que eu estou na época De defesa Mas eu falei assim Ah como não tem ninguém Eu vou entrar Porque nós estamos passando Por um Na questão da vacinação Nós conseguimos Até avançar Porque eles não sabiam Nem a diferença Entre comorbidade E deficiência Permanente Que a deficiência Não é uma doença Existem pessoas Com deficiência Com comorbidade Mas isso não é De praxe Que todos sejam E aí eles só estavam usando O termo comorbidade E nós conseguimos Agilizar isso Conseguimos falar Com o secretário de governo Que nos atendeu muito bem Até hoje Olha eu já estou no meu Segundo mandato Eu nem sei mais Quantos mandatos Eu já tive Mas com esse governo Tá Eu nunca consegui falar Diretamente com o prefeito Falava em eventos Apertar a mão Tirar foto Só fala que você é De São João Fala que você é de São João É Sou de São João De Miritia E aí Essa questão da vacinação Não Mas nós estamos com um problema Lá Que eu gostaria Eu não sei Nem se cabe aqui Mas como a gente Às vezes não sabe Nem por onde resolver Porque por lá mesmo Por São João Está bem difícil É a questão do transporte São João Tem Umas empresas Que só rodam ali Que seria municipal mesmo Tem algumas Intermunicipal Que aí Está Para usar Aquele cartão Do Vale Social Mas Esse do município Não tem um cartão As empresas Não são registradas Em sua maioria E não há nenhuma lei E aí Os motoristas Estão negando Acesso Às pessoas Com deficiência Que rodam lá Essas empresas Que rodam dentro Do município Entendeu? E está tendo Muita reclamação Lá no conselho A respeito disso E a gente está Meio assim A gente já tentou Até Marcar Mas estava em obra A Câmara E aí agora Que parece Que está terminando Eles estão tentando Falar também Que lá também Existe uma comissão Agora que conseguiram Contato Com a comissão Da pessoa com deficiência Também Para ver se Eles agilizam Alguma coisa A esse respeito Porque se é questão De lei Acho que fica A cargo mesmo Dos Vereadores Ali Pensarem Numa legislação É claro Que tem que ter O acordo Prefeito Porque precisa ter A Oficialização Mesmo Dessas empresas Tem muitas Que parece Que são ilegais Pelo que dizem Então Não estão Totalmente registradas Então Eu não sei Como é que vai ficar isso Mas Os motoristas Pelo menos Podiam aceitar Não é uma Que são duas São muitas São linhas municipais São linhas municipais Tá Isso Isso Tá bom Eu até nem tinha falado Ainda nada com você Por essa questão Do tempo mesmo Mas é bom aproveitar Essa reunião Para colocar Porque de repente Tem até algum Direcionamento Porque me parece Que São João Não assinou Aquele acordo Que o Estado Faz com os municípios Aí depois Vem a informação Que ele tinha assinado O doutor João Que tinha assinado E agora Por que que está Essa questão Então a gente Não sabe ao fundo O que que está Rolando mesmo Tá Tá bom Aida Depois também Manda lá Para a gente Isso Porque a gente Tem recebido Umas demandas Do Ministério Público Sobre empresas De ônibus E talvez Uma das empresas Listadas Nos pedidos Da MP Seja a empresa Que roda aí Então se você Tiver como mandar Só para a gente O Ricardo está aqui Ele está acompanhando Isso pela Comissão De Acessibilidade Então se de repente For alguma empresa Que esteja implicada Nas demandas Do MP A gente pode até Sondar se tem a ver Se não Se for para além Da acessibilidade Física Ou se também Cabe isso Que você está falando Da atitude Que a empresa Está tomando Em relação A população Que não tem Respaldo Jurídico A meu ver Porque eu nunca vi Isso aí não Mas Está bom Está bom Eu vou tentar Então Eu vou pedir lá Para que os lá Enfriam Tá Então Roberta A grande questão De Sondes Foi colocada É que por exemplo Sondes Não realmente Não fez a participação Com o Estado Então mediante Esse fato O Vale Social Ele não Não se consegue Utilizá-lo Nas linhas Intramunicipais Nas linhas Dentro Do município De São João De Miriti Porque o município Não fez Adesão A pactuação Com o Estado E tem essa questão Também Das linhas Municipais Em São João De Miriti Ao nosso conhecimento Elas não estão Legalizadas E também não tem Uma lei municipal Específica Voltada para a gratuidade Para a pessoa Com defesa Dentro do município Então São três demandas Específicas Uma A regularização Das linhas Intramunicipais Em São João De Miriti Através de licitação Concessão pública Para regularizar A situação A outro ponto É a construção A criação Da lei municipal Uma gratuidade Para a pessoa Com deficiência E o terceiro ponto É conseguir Que o município De São João Faça a pactuação Com o Estado Para que o vale social Também vala Nas linhas Intramunicipais Então Nós temos que Caminhar dentro Desses três pontos Eu acho que O fundamental Hoje Seria realmente Conseguirmos Que São João Entrasse Na pactuação Já conseguiríamos Adiantar o processo Pois é Mas como é que A gente vai fazer isso Não posso forçar O cara A fazer o que ele não fez Já é o segundo Mandato dele E ele não resolveu Essa questão Aida Oi Bom dia Ricardo Oi Ricardo Tudo bom? Oi Bom dia Charles Posso fazer uma palavra? Claro Aida Veja bem O Charles já resumiu Bem a situação Não é só o município De São João Enfrenta essa dificuldade Não Outros municípios Também enfrentam Essa dificuldade As prefeituras No caso A Secretaria Municipal De Transporte Às vezes Enfrentam Muita dificuldade Realmente A questão Da legalidade Das empresas De ônibus Enfim De transporte De passageiros Mas eu penso Que o conselho De vocês A de São João Precisa notificar isso Precisa mandar Oficializar o prefeito Oficializar a secretaria Caso não haja resposta Acionar o Ministério Público Entendeu? Pedir uma orientação Se for o caso Da regional Da OAB A de São João Também nesse sentido E E acionar o Ministério Público Nenhum passageiro Independente Da sua condição física Social Intelectual Intelectual Que seja Tem que ficar sem Transporte Público Na cidade A Prefeitura Tem que dar caso disso Isso é histórico É uma orientação Enquanto coordenador Da comissão Do CEP Da Comissão de Acessibilidade Do CEP A orientação A princípio Baseado Nesse tripé Que o Charles Colocou aí Realmente Tem acontecido Bastante Nos municípios Enviar ofício Solicitando A questão De uma legislação Específica Do município Da gratuidade Da pessoa com deficiência Até tendo Vale social Como referência Entendeu? E caso a Prefeitura Não responda A Secretaria Municipal De Transporte Não responda Fazer uma juntada E acionar o Ministério Público Claro Com orientação Da OB Poderia ser interessante Também A Regional De São João E acionar o Ministério Público Até tentar Uma audiência pública No gênero E juntar O quantitativo De pessoas Com deficiência Que dependem Do transporte público Para tentar Resolver a situação Do contrário Eu não vejo Uma perspectiva Nesse sentido não E se for o caso Se vocês quiserem Agendar A nossa comissão De acessibilidade Do CEPD Tem reunião Toda primeira Quarta-feira do mês Fica à vontade A gente agenda A gente está se reunindo Virtualmente E a gente conversa Sobre pós-menores Alguma coisa Mais específica A respeito Tá bom? Obrigado aí Charles Obrigada Ricardo Olha Na verdade Isso não é da agora não Nós estamos sofrendo Isso já há algum tempo Mas agora Eu não sei o que houve Não sei se é Pela questão da pandemia Que diminuiu O número de pagantes lá E eles estão agora Apertando muito Essa questão E eu Em outras épocas Que eu também Estava na presidência Eu enviei Como o problema Era com a Flores Que é uma empresa Que tem um domínio Muito grande Lá em São João Eu mandei Um ofício para A Flores Solicitando Que fosse verificada Essa questão Porque não estavam Aceitando E eu tinha Até meus alunos Adultos Mais deficientes Que não conseguiam Ir para a escola Por conta Da negativa Também dos motoristas E aí a empresa Falou que ia verificar E tudo Me mandou Como eu mandei Uma lei Também Na lei da gratuidade Eles mandaram Uma outra lei Respaldando Que eles não estavam Cometendo nenhum erro Não sei o que E eu fui buscar A tal da lei E não entendi Que tivesse a ver Não sei se era para mim Não sei se era para mim Eu saí da presidência São de vocês Vou fazer sim Primeiro o ofício Para a Roberta Lá para o Conselho Estadual E depois Nós vamos fazer Agora lá Em São João É muito político Aliás eu sei que é E muitos outros Então há uma política Muito grande Às vezes até Pessoal da ORB Não quer Assim Ficar mal Com a questão política E olha É um problema Para você conseguir Um apoio Aida Eu acho que Aí inclusive Já tem algum tipo De processo Com o Ministério Público Porque eu atendo Umas duas ou três famílias Daí do município E que uma das mães Foi, bateu na porta Fez esse processo Ainda da gratuidade Não tem a ver Com essa questão De agora Isso dos três anos atrás E ela enfrentou Isso que você está falando Os personagens ali Não queriam se envolver Com medo de retaliações Ela mesma Ficou com medo De retaliação pessoal Porque foram procurar Ela na casa Dela Uma pessoa Que ninguém Não sabia Foi lá perguntar Quem é a fulana Mora aqui mesmo Sabe Então ela parou Até de fazer Algumas investidas Somente por não ter Esse suporte De segurança Porque a gente está Buscando um direito Nosso através do conselho Ou pessoalmente Como cidadão E corre esse risco De ser ameaçado É um domínio É um domínio muito grande Domínio político Sinceramente Fica difícil De avançar Mas agradeço Se precisarem Da OAB Me manda esse relato Ainda por favor Que a gente oficia Pela OAB Tá bom Eu também não estava Tão envolvida Assim Eu continuo com as reuniões Que eu posso fazer Mas esse mestrado Também me deixou Muito dividida Talvez eu não tenha agido Como devesse agir Nós tivemos vários problemas De vice-presidente Com problema A mesa diretora Acabou ficando só eu Então eu tive muitos problemas Nessa gestão E estou dando graça a Deus Que está terminando Porque estava muito complicada Eu não estava conseguindo Abraçar as duas causas E aí Eu não fui uma excelente presidente Não Mas eu me esforcei Mas realmente foi muito difícil Agora mudando a gestão De repente As coisas até melhor Mas nem por isso Eu quero deixar de agir O que é necessário agir Ainda em tempo Obrigada aí Pela orientação de vocês Eu queria falar Só uma coisinha a mais Eu sou muito faladeira Gente Desculpe Mas agora eu estava me lembrando Eu não sei se a comissão Já pensou na possibilidade De alguma lei Alguma coisa Que inclua principalmente O deficiente visual Porque a gente esquece Que eles crescem Precisam ir a um hospital Precisam ir a uma clínica Da família E eles não têm ninguém Que possa atendê-los Porque não sabem A segunda língua Que é Libras E aqui em Terezópolis A gente está começando Uma briga Para ver se começa isso Porque a pessoa Seu hospital Como é que ela vai ser atendida? Ela não tem Uma pessoa adulta Tem que levar Um familiar Para que possa auxiliá-lo Porque não tem Mesmo em repartição pública Precisa ir em uma prefeitura Ou qualquer outro lugar Não tem Então que a comissão Pense nisso com carinho Na verdade Nós já temos Leis estaduais Voltadas para essa questão Do interno de libra Para os companheiros surdos Temos leis também Federais Que vêem sobre essa matéria Então em muitas questões Realmente O que falta realmente É a efetividade da norma A lei Nós já temos Realmente É o cumprimento da mesma Pois é De que forma Que a gente pode fazer Para que isso Aconteça Nós mandamos Por exemplo Comunicados Aos hospitais Aqui da cidade Ah não Não é obrigatório Porque não existe lei Que obrigue Um hospital A ter um funcionário Para atendimento A essas pessoas Se não tiver Uma lei municipal Se usa a lei Estadual E se usa a lei federal Para isso Tem que chegar A demanda Para que nós possamos Notificar Quem está descumprindo Essa ligação Tanto a gente Aqui da LERJ Contra a própria UAB Mas para isso Nós temos que ser notificados Para ter a ciência Que tal fato Está ocorrendo Ok Quer usar da palavra Doutor Caio? Charles Aqui Josiane Tem a Simone De Terezópolis Que pediu fala Já há algum tempo Desculpa Opa Estou tentando abrir A câmera Vou pedir desculpa Vou pedir desculpa Pelo aspecto Mas eu perdi Um ente querido Recentemente Sábado Estou bem abatida Mas fiz questão Que vocês me vissem Mesmo nessas condições Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Estão conseguindo me ouvir? Então Meu nome é Simone Portela Eu sou ex-presidente Do Conselho Municipal Da Pessoa com Deficiência Faço parte do grupo Que reivindicou Por 10 anos A aprovação Na Câmara da Lei Ficamos 10 anos Lutando para aprovar A lei do Conselho Municipal Aqui E a Cristiane É um grande Ganho Para nós Depois que eu saí Foi realmente A primeira presidente Que a gente teve Representativa mesmo E inclusive A única via Que a gente tinha Da lei aprovada Do estatuto Estava comigo Porque um ex-companheiro Que faleceu Em função da tragédia Que era o Ricardo Que foi o primeiro presidente Para mim O principal personagem Do município Na luta pela pessoa Com deficiência Infelizmente A gente o perdeu Na tragédia Ele deixou essa via Original comigo E falou Guarda com você Porque vai sumir A da prefeitura E sumiu mesmo Então eu mantenho Essa original comigo Até hoje Vou dando as xeroxes Poderia deixar com a Cristiane Perfeitamente Também com ela Original hoje em dia Mas até eu não tinha Confiança em ninguém Para manter Essa documentação original Então eu faço parte Do coletivo UNAS Hoje E levantei Que luta Para uma audiência Pública Aqui no meu município Para falar sobre A violência Contra a mulher E eu levantei A bandeira Que até então Não tinha sido levantada Nem mesmo no coletivo Contra a violência Especificamente Que sofre A mulher Com deficiência Não só no município Mas que sofre Historicamente Essa violência Histórica E sempre foi absurda E até aí Ninguém no município Nem mesmo no coletivo Feminista Tinha pensado Em como Invisibilizada Essa causa Mais do que a causa Ainda contra a violência Contra a mulher Eu queria agradecer E o motivo De eu pedir a palavra Eu estou fazendo Agora a minha tese Eu sou técnica De radiologia Mas estou terminando Serviço Social E a minha tese Especificamente Meu TCC Vai ser especificamente Sobre a violência Histórica Contra a mulher Com deficiência E eu queria saber Se eu posso contar Com o apoio Do Conselho Estadual Para tirar algumas dúvidas Com relação a números Se a gente tem Denúncias No Conselho Estadual Porque aqui no Conselho Municipal A gente nunca teve Uma denúncia Mas eu sei De vários casos Porque as pessoas Me procuram No particular Para falar Sobre os casos Então é isso Eu queria saber Mesmo que seja Por parte Através Aliás Da Cristiane Mas eu queria saber Se eu posso contar Com a ajuda Para desenvolver Esse TCC Que vai ser importante No meu município Para levantar Essa bandeira Porque o meu município Teve um aumento Absurdo De estupro Nos últimos seis meses Um aumento Record mesmo Nós tivemos Aqui no município 57 estupros Em seis meses Caso estupros comprovados Denunciados E a gente não consegue Que as mulheres Com deficiência Denunciem Tenham coragem De denunciar Porque ainda Há um descrédito Muito grande Principalmente Se a deficiência É intelectual Há um descrédito Muito grande Na palavra Da mulher com deficiência A invisibilidade É muito grande Então é isso Eu queria saber Se eu precisar De apoio Para terminar Já estou desenvolvendo Há um ano e meio Esse TCC Se eu posso contar Com o conselho estadual Com o apoio De vocês Que estão aí Atualmente Mais por dentro Do que eu A nível estadual Dessa violência Obrigada É um grande prazer Agradeço muito Por participar E vocês me darem Essa oportunidade Eu acho Boa tarde Bom dia gente Eu acho que a gente Pode encerrar A gente está tentando Aguardar o deputado A retornar Mas está com problema Não estou conseguindo Nem ligar Nem por telefone E eu acho Que se ninguém Tiver mais nada A falar Eu acho que nós Poderíamos encerrar A reunião E marcar Um contato Eu acho que Doutor Caio Como nós já havíamos Falado da parceria A Roberto Representando todo o conselho O Charles Eu acho que poderíamos Marcar uma reunião Se for o caso Se todos tiverem Disponibilidade Para tentar Fazer essa parceria E trabalharmos todos juntos Cris Eu me coloco à disposição Que vocês precisarem Da UAB Da comissão Estou à disposição De vocês Estou por aqui Charles Charles Ricardo Oi Ricardo Só para tentar Não sei se a Roberta Está ainda aí Mas Simone O conselho está à disposição Do que precisar Sobretudo Dessa questão invisível Que a sociedade Ainda não se deu conta Sobre a violência De toda Enfim De toda a natureza Quanto a mulher com deficiência Eu tenho uma disposição Eu tenho uma disposição É um tema A princípio novo Para o conselho Mas tenho uma disposição No que for preciso No que for preciso Não só para o seu município Não só para a sua tese Para o seu trabalho Mas para todo E qualquer município Qualquer cidadã Mulher com deficiência Tenho uma disposição No que for preciso Agora Charles Será possível A gente tentar Criar um calendário De agenda Para a gente avançar Nessas reuniões? Então Então Ricardo Vamos ver direitinho Que a agenda Do próprio deputado Assim que a gente tiver Direitinho Combinado Para saber Que está certo A data O horário Aí eu repasso Para vocês Lá no grupo A gente vê direitinho isso Então seria viável Uma agenda É porque falhou Aqui para mim Já Seria viável sim A agenda dele A gente dá um retorno Começar com a Cris Direitinho Que também trabalha Comigo aqui na comissão Nós podemos organizar Isso sim Com certeza É interesse do deputado Ter essa aproximação Não tem dúvida Tá bom Obrigado Charles Valeu pela oportunidade Obrigado a todos Tudo de bom Então gente Como a Cris colocou A Cris Toledo Trabalha comigo Se não tiver mais ninguém Para se manifestar Agradeço a todos Que puderam participar Participar da reunião Eu creio que Dentro das condições Foi ter uma reunião Aproveitosa E reforço aí Estamos aí Com a comissão A disposição Para que for possível Pode conversar Conosco aí No privado Pode procurar a gente Aqui na sala 2706 Aqui na rua da ajuda Número 5 Procurar também O gabinete do deputado Sala 402 Aqui também Da rua da ajuda E nós colocamos A disposição Para o que for preciso Tá bom Obrigada Charles Roberto aqui Agradecendo A internet caiu Eu não perdi Algumas coisas Mas eu acho Que essa vai ser A primeira De outras reuniões Para o próximo Presidente Aparecer E te passar Não tem a dúvida Roberto É a primeira de muitos Não tem a dúvida Com certeza O caminho do e-mail Do ofício É o que nos ajuda Em futuros Para os casos A gente Bom trabalho Para todos Obrigado Então como realmente O deputado Não vai conseguir Retornar Então agradeço A todos Então encerra aqui Essa reunião Essa primeira de muitos Tá ok Obrigado a todos Fiquem na paz Que Deus nos ajude Fiquem na paz Fiquem na paz